Ó salve terra nordestina, duro, curi, joia mimosa, deste sertão flor de peregrina, Teus filhos querem Tua glória, pra sentir lá em nossa história, serás um dia, espero ainda, talvez de Minas a mais linda, Teófilo, outone salve, ó salve, 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 cidade do meu nordeste amado, Tu és a luz, deste rincão florido, eu só te quero, de encantos mil ornada, A mais gracinha do sertão querido, estrela, dou-te meu coração, minha alma em pensamento, De eterna emoção, as de brilhar, neste céu de anil, e cintilar, em todo o Brasil, Cantemos todos, a Tua formosura, os Teus encantos de princesa, de Tuas filhas a cantura, Cantemos sim, a conquista da grandeza, que vai surgir, do Teu por vir, Cantemos todos, a Tua formosura, os Teus encantos de princesa, De Tuas filhas a cantura, cantemos sim, a conquista da grandeza, que vai surgir, em Teu por vir. – Dizem das filhas a cantura, cantemos sim, a conquista da grandeza, que vai surgir, em Teu por vir. – Veja a cantura, cantamos sim, a conquista da grandeza, que vai surgir, em Teu por vir., em Teu por vir.